É o fim da Shopee no Brasil? Galera, o que está rolando? Ontem, dia 14 de novembro, nós tivemos um problema na Shopee. Ninguém estava conseguindo sacar o dinheiro. Se você tentava sacar pelo mobile, estava dando que o seu saldo era zero. E pelo desktop estava dando erro. E isso voltou com toda a polêmica que estava acontecendo. A Shopee vai ou não vai sair do Brasil? Muita teoria de conspiração. A Shopee está sem dinheiro, está fazendo isso. Para fazer caixa. Galera, enfim, hoje, dia 15, está tudo voltando ao normal. Já saquei todo mundo, inclusive, sacar o seu dinheiro. Então, o que derruba todas essas teorias da conspiração? Não vou nem tentar em detalhes, mas foram várias aqui. E nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião. Finalmente, muita gente me pediu nessa há muito tempo se a Shopee vai ou não vai sair do Brasil. E para isso, eu vou montar uma linha de raciocínio aqui. E vamos começar de onde se deve começar, que é do início. A Shopee chegou há uns três anos aqui no Brasil e chegou chutando a porta. A Shopee chegou sem cobrar comissão, comissão zero e frete grátis para todo mundo. Uma coisa que não existe. Então, muitos vendedores surfaram essa onda aí, vendendo produto de um, dois, cinco reais com frete grátis, fazendo centenas, milhares de pedidos diários nessa condição. Mas é claro que isso não é sustentável. A Shopee fez isso para ganhar mercado, porque a Shopee faz parte de um grupo muito grande asiático que engloba várias empresas. E ela está com capital infinito e saiu fazendo isso em vários países. Não só no Brasil, como em vários outros países. Beleza? E é claro que isso não ia ser para sempre. Não existe frete grátis. Não existe comissão zero. Então, aos poucos, ela foi aumentando tudo isso. O frete grátis, que era para qualquer produto, começou a ter limitação. Depois começou a ter limitação de quantidade de cupons. Depois passou a partir de 19, depois 29. Agora já está 39. A comissão que era zero, depois virou 5. Aí aumentou, acho que depois direto para 12. E aí veio o programa de frete grátis. Então, hoje você está no programa de frete grátis, a comissão já é 20. Então, ela já está se adequando às comissões de praxe do mercado. Que quem manda é o mercado livre. Então, no mercado livre, realmente cria uma regra, vai todo mundo e faz a mesma regra. Aumenta a comissão, vai todo mundo, aumenta a comissão. Então, você vê que praticamente os mercados de place estão bem variados em comissão. Eu acho que o único que tem uma comissão menor mesmo é a Amazon, mas que também já está criando algumas coisas para aumentar. E a Shopee, com certeza, vai seguir esse caminho. E vai chegar uma hora que ela vai estar pareada de comissão e, enfim, de todos os marketplaces. Então, questão número 1. Esse problema de dar prejuízo, eu acho que tende a acabar. Questão número 2. A Shopee, hoje, é o primeiro, dependendo da pesquisa que você vê, o primeiro ou o segundo app mais acessado, mais usado no Brasil. Então, veja a relevância que ela conseguiu. Na minha opinião, a Shopee é o segundo marketplace que mais vende no Brasil. Por que é a minha opinião? Porque tem várias pesquisas aí que vão mostrar o Shopee em quarto, o Shopee em quinto, o Shopee em sexto. Só que os outros marketplaces que ele está competindo também são lojas virtuais. Também são lojas que vendem o próprio estoque. Então, a Amazon vai estar na frente da Shopee, mas você vê 80% das vendas da Amazon é produto dela mesmo. Americanas, Zidem, Extra, Ponto Frio, mais ainda. Porque a via varejo como marketplace vende muito pouco. Então, na hora que você olha isso, na minha opinião, os dois primeiros são MercadoLivre e Shopee. Eu tenho centenas, centenas não, milhares de alunos, gente que eu converso. Todo mundo, 95%, os dois marketplaces que mais vendem é MercadoLivre e Shopee. Claro que tem as exceções, tem gente que vende mais na Amazon, tem um outro que vende mais na Americana. Mas, regra geral, os dois que mais vendem MercadoLivre e Shopee. Então, por isso que, na minha humilde opinião, a Shopee hoje é o segundo marketplace mais importante do Brasil. Próxima questão. Por que vem esse medo que a Shopee vai sair? Porque ela saiu de vários países, né, galera? Saiu de vários países, né? Entrando, bem resumidamente, aqui a Shopee é um grupo gigantesco. Inclusive, daquele joguinho Free Fire, né? E tinha dinheiro infinito e jorrou dinheiro para entrar nesses países. E aconteceu que em vários países... Primeiro, os países não têm um mercado... Todas as países que eles saiam não têm o mercado que o Brasil tem. Tanto que o MercadoLivre é, hoje, pelo menos recentemente, foi eleito a empresa mais valiosa da América Latina. Então, vejam o que é a grandeza do marketplace no Brasil. Não sei qual posição hoje, pode ser primeiro, segundo, terceiro, mas, enfim, não faz diferença. Então, assim, da América Latina. Então, veja como o marketplace consegue ser valioso e ganhar muito dinheiro, né? Veja como é que o MercadoLivre cresce cada vez mais sem parar. Então, o mercado é gigantesco e tem muito ainda para crescer. Então, eu acho que o mercado no Brasil de e-commerce é muito diferente de outros países. Principalmente, vários países menorzinhos que eles saíram. E é um país que tem muitas questões sociais muito complicadas e diferentes do Brasil. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que eu falei até agora. Primeiro, ele, beleza, jorrou dinheiro, mas não jorra mais. E, provavelmente, ainda vai ter mais ajustes e é capaz de subir mais um pouco. Esse prejuízo que a Shopping teve aqui, no início, cada vez está menor. Segundo, a importância, como o marketplace no Brasil é algo que deu certo, é algo que está cada vez crescendo. Vide essa questão do MercadoLivre assumir o posto de primeiro, de empresa mais valiosa da América Latina recentemente. Acho que não mantém, mas, enfim, vale aí o título. Terceiro, a Shopping já é o primeiro ou o segundo, não tenho certeza agora, nesse exato momento, porque depende da pesquisa também, app mais utilizado no Brasil. E, na minha opinião, não tem dados, não vai existir dados, porque já procurei, não tem dados de marketplace que mais vende, tirando as vendas que são feitas pelo próprio marketplace. O MercadoLivre até vende ele próprio, mas é um percentual pequeno, comparando com o montante. Então, na minha opinião, já conseguiu um posto de segundo maior marketplace do Brasil, o que é muito difícil de conseguir, coisa que a Amazon, a maior do mundo, nunca conseguiu, mas também nunca deu muita bola para o Brasil, essa que é a verdade. E a gente vê um esforço cada vez maior da Shopping aqui no Brasil. Um investimento alto em marketing nas campanhas 10 do 10, 11 do 11, que teve agora, inclusive a gente vendeu muito bem. Mostrei tudo isso lá no meu Instagram, se você não me siga, me siga lá, que eu mostro todo o meu dia a dia no Instagram. A própria questão da logística, quando a Shopping chegou no Brasil, galera, o Brasil não estava preparado, a logística do Brasil não estava preparada para receber uma Shopping, de pessoas que muita gente entrou naquela época, fazia 2 mil, 5 mil, 10 mil pedidos do dia de produto de R$1,00. Você imagina a logística para atender isso. Então realmente teve um colapso na logística aqui, só que a gente viu um esforço muito grande da Shopping para ir melhorando, e de fato, mês a mês está melhorando. Você vê que, claro, tem muitos problemas ainda, não chega nem aos perto dessa logística, que é um carrinho do Mercado Livre, que é uma coisa sensacional, mas que está sendo feita há muitos e muitos anos. Mas a Shopping está correndo atrás, e se ela não tivesse interesse em ficar aqui, com certeza a gente não ia estar vendo esse esforço dela em estar melhorando cada vez mais, esse esforço em investimento em marketing e tudo. É claro, galera, que tudo aqui eu estou especulando, são conjunturas, mas na minha humilde opinião de observador, não sou especialista em mercados, essas coisas, é que a Shopping não vai embora de nada daqui, vai continuar. É claro que algumas coisas vão mudar. Inclusive, galera, para mim a Shopping é a melhor marketplace para vender, não em volumes, volumes até sejam, a galera vende muitas vezes mais volume no Shopping do que no Mercado Livre, mas os valores do Mercado Livre, o Tic de Auto, é bem maior, então em valores dá mais. É o marketplace que mais te dá ferramentas para você trabalhar. O Edges é infinitamente superior ao Edges de todos os outros marketplaces, te dá flexibilidade para você fazer uma série de coisas. várias ferramentas de marketing, cupom de seguidor, cupom de desconto, leve dois, pague três, enfim, tem centenas de coisas que você pode fazer como marketing, é a única ferramenta que a gente propicia isso. Inclusive, nós estamos fazendo um treinamento Shopping do Zero, que vai sair semana que vem, onde está muito bacana, que eu mostro todas as ferramentas, vou usando, vou otimizando, vou mostrando como que funciona, o que está dando certo, o que está dando errado para mim, quais são as opções, tudo que você pode fazer. Então, vai estar bem legal, fique ligado aí no canal, se você não está inscrito, se inscreva aí no canal. Galera, tanta coisa para falar, mas que eu quero chegar aos finalmente, já adiantei, mas que na minha humilde opinião não vai sair nada do Brasil, pelo menos a curto, médio prazo, eu não sabe um futuro longíquo, mas por agora, com certeza, não vai sair do Brasil, essa é a minha opinião. Mas é claro, galera, nunca dependa de um canal de venda. Quem começou, surfou na onda lá de produto a um real com frete grátis, hoje a Shopping não está vendendo tanto. Claro, mudou a lógica, galera, entendeu? Agora, se você vende produto abaixo de R$39, não tem frete grátis, dificilmente você vai vender, se você não está na política de frete grátis, idem. Então, galera, tem muita gente vendendo cada vez mais na Shopping, e inclusive eu sou uma delas, eu acho que a Shopping, para quem está se movimentando, para quem está acompanhando todas essas mudanças, de taxa, de questão de frete grátis e tudo, está dando certo sim, está vendendo cada vez mais sim. Para quem está parado, estagnado, provavelmente as vendas estão caindo, é o que é, mas nunca depende de um marketplace, galera, diversifique seus canais de venda, eu não acho que vai sair mais, e se sair? E se acabar o frete grátis de um dia para o outro? Você depende do frete grátis pelas suas estratégias de venda. Então, nunca dependa só da Shopping, nunca dependa só do Mercado Livre, diversifique seus canais de vendas, eu acho que você tem que estar no mínimo, pelo menos nos cinco principais, mas cinco, seis principais marketplaces, que são Mercado Livre, Shopping, na minha opinião, Mercado Livre, Shopping, Americanas, Amazon, Oliste e Magalu. Para mim, esses são os seis principais canais hoje que todo mundo tem que estar. Claro que tem canais muito bons, mas que são nichados, tipo a Netshoes também, mas aí depende para quem vende nesse nicho. Eu, por exemplo, vendo ferramenta, o único de nicho que eu tenho, que eu poderia vender, vamos dizer assim, é o Madeira Madeira, que já experimentei mais de uma vez, nunca fui para frente e larguei para lá. Então, galera, é o seguinte, fiquem tranquilos, mas ao mesmo tempo, espertos, atentos, diversifique seu canal de venda, acompanhe as mudanças de tarefa, entenda que se o seu produto, você vendia muito bem o produto de R$25,00, aumentou para R$39,00 agora o crédito grátis, esse produto dificilmente vai vender. Então, monte kits, mexa no seu ticket médio, mexa no seu mix de produtos, que tudo vai dar certo, galera. Vamos torcer, eu acho que a Shopping não vai sair, eu acho que ela vai continuar, vai crescer cada vez mais, porque ela tem potencial para isso, tem uma ferramenta foda, não só para a gente, como eu falei do painel de ferramentas para a gente vender, mas até para o comprador, porque ela é uma rede social ao mesmo tempo, tem joguinhos, os caras ganham moeda, eu acho que é uma ferramenta muito legal, é como ferramenta a que eu mais gosto. E é isso aí, galera, vamos torcer, vai dar tudo certo, e estamos juntos, se gostaram desse vídeo, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Se inscreva lá também no nosso canal do Instagram, que eu mostro lá o meu dia a dia da empresa, aqui é um conteúdo mais denso, vamos dizer, aqui no YouTube, e lá eu faço stories, mostro como é que está o meu dia a dia, meus resultados, o que eu estou fazendo, o que não está dando certo, vou mostrar bastante coisa lá da Shopee, inclusive em função desse treinamento que eu vou lançar semana que vem, que é o Shopee do Zero. Um abraço e até o próximo vídeo. E isso gerou, voltou com toda a polêmica, o mercado livre... Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.